Representantes do governo e dos caminhoneiros aprofundaram hoje a discussão para regulamentar a lei dos caminhoneiros, entre outras demandas do setor. A primeira reunião faz parte do acordo firmado depois do término do movimento dos caminhoneiros, nas rodovias, em fevereiro. Ao final da reunião, o ministro dos transportes afirmou que o governo vai cumprir o prazo até o dia 17 de abril para regulamentar os pontos que ainda estão em aberto da lei dos caminhoneiros, sancionada no começo desse mês pela presidenta Dilma Rousseff. A regulamentação é bem pequena, mas nós vamos cumprir o prazo dos 45 dias. Para isso, representantes do Ministério do Trabalho, do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e representantes dos caminhoneiros vão se reunir durante os próximos dias para tratar da tabela de referência do frete, temas relacionados à isenção de tarifas e pontos de parada para descanso e também para tratar da regulamentação da nova lei dos caminhoneiros. Vão começar pelas rodovias que são concedidas. Essas rodovias vão ter já os seus pontos de parada num prazo de, no máximo de um ano, esses postos já vão estar todos eles estabelecidos e prontos.